Fala galera, cachurro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de abrindo caixas no Drakemon E galera, essa daqui é uma possível nova série que eu posso estar começando Onde basicamente eu irei montar o meu inventário A cada episódio eu estarei abrindo caixas e buscando pegar skins de determinado tipo de arma Por exemplo, nesse episódio eu estou tentando pegar armas das pistolas Desert Eagle, USP, Glock 18, enfim No próximo episódio eu irei pegar as melhores skins de submetralhadoras Como por exemplo, P90, UMP, MP7, MAC10 Aí depois rifle, depois pesadas, uma faquinha e assim vai Enfim, o objetivo da série é montar o meu inventário aqui no Drakemon Galera, e para eu continuar essa série é muito importante que você deixe o like Sério, se você quer a continuação dessa série, deixe o like Porque o like é muito, mas muito importante E vale lembrar também galera, que acessando o primeiro link da descrição Você estará automaticamente concorrendo a um item Um sorteio de um item, que eu irei falar do item, qual item é No final do vídeo, então assista o vídeo até o final Porque vai ter sorteio nesse vídeo E para participar do sorteio, como eu já disse É só você acessar o primeiro link da descrição Que automaticamente, além de estar participando do sorteio Você também vai estar ganhando aí 45 centavos de graça no site Usando o código CACHORROM337 E com esse meu código, você vai estar podendo escolher aí Entre duas caixas, né Uma ou outra caixa para abrir Tem umas caixinhas da hora, dá para pegar uma skin bonitinha, né Tem uma caixa ali que dá para pegar até skins de mais de 10 dólares Então mano, vale a pena, velho Vamos testar a sorte, né galera Eu quero fazer o seguinte, ó Entra aí no Drakemon, usa o meu código promocional E mande uma print de qual item você conseguiu Abrindo as caixas lá de graça Demorou galera, eu quero ver aí quem teve a maior sorte Porque é importante, né Saber como vai a sorte dos meus inscritos e tudo mais Mas é isso galera, agora sem enrolação Bora logo começar a abrir as caixas E olha, só peguei pistola top Então vamos lá galera, aqui algumas caixas Que eu criei para pegar umas pistolinhas bem loucas Vamos tentar pegando aqui uma Glock Eu acho essa Glock aqui muito, muito bonita Eu acho que a única Glock mais bonita que ela É a Glock Fade Só que a Glock Fade assim é tipo muito cara É sem condições, tá Então vamos tentar abrir aqui essa caixa Que tem essa Glock Rebelde Essa Glock Rebelde que é a Glock mais linda E pegamos de cara aí 5 Glocks Agora a gente pega aquela de melhor estado Fude testa, de fude testa, de fude testa Para falar a verdade veio tudo fude testa Então eu vou vender aqui praticamente todas Eu vou ficar só com uma fude testa Não tem porque eu ficar com 5 fude testa Será que abre mais uma vez? Acho que eu vou abrir aqui mais uma vez Para ver se a gente consegue pegar uma Minimal Wear Minimal Wear dessa Glockzinha aqui vale muito mais a pena E tá muito estravado daqui, mano Tá muito estravado esse negócio aqui Mas veio novamente 5 E novamente todas fude testa Então sei lá, não... É, fude testa tá bom Essa arma é uma skin muito bonita Tanto a Glock 47 Rebelde Tanto a Glock 18 Rebelde Porque ela desgastada vai ficando mais bonita E quanto mais desgastada Ela vai aparecendo uns easter eggs É um negócio muito, muito bonitinho Então já temos aqui a nossa Glock, galera Vamos aqui agora, galera Para a caixa da Desert Blaze Mano, vamos abrir aqui algumas caixinhas Dessa caixa Vamos tentar pegar uma Desert Eagle Blaze Factory New Que é caro, mano Uma Desert Eagle Blaze Factory New É caro pra caramba Veio quatro aqui Factory New, Factory New Caraca, só veio arma Factory New Então vamos vender aqui três E pronto, mano Já estamos com a nossa Desert Eagle Blaze Tranquilo, suave Ó, a gente já tem aqui Duas pistolas ótimas, né Uma Glock 18 Rebelde Field Tested Que é bonito dessa arma E uma Blaze Factory New Agora falta uma USP, mano USP tem que ser aqui o Confirmed Cara, USP tem que ser aqui o Confirmed De preferência Uma Minimal Wear, né Pode ser até Field Tested Pode até ser Field Tested Só que para baixo disso não fica muito legal, não Vai Well Warming Field Tested Field Tested Well Warming e Minimal Wear Ah, pegar Minimal Wear, né, cara Óbvio que eu vou pegar a Minimal Wear aqui Deixa eu só vender essas três aqui Que eu não vou precisar E olha, a gente já tem aqui Prontinho Três Pistolinhas lindas Acho que são as três pistolas mais lindas Mais lindas do jogo Acho que não tem pistola mais bonita que essas, galera Tem essa Desert Eagle aqui também, galera Que é uma Desert Eagle muito, muito bonita Que é a Desert Eagle Crimson Web, mano Então vamos abrir uma caixa dessa Crimson Web E já que eu tenho a Blaze Essa arminha, né Essa Desert vai ser sorteada para vocês Veio uma Desert Vamos ver o estado dela para que vai ser sorteada para vocês No caso, ela é Minimal Wear Então, galera Tá aí rolando agora Exatamente agora no canal Um sorteio de uma Desert Eagle Crimson Web Minimal Wear, mano E para estar participando desse sorteio Você só precisa acessar o primeiro link da descrição Usar o meu código promocional Que é o código CACHOCO1337 E, como tá aparecendo aí agora, né CACHOCO137, o nome do meu canal e tal E, galera, comenta aí no vídeo, né Qual é o seu trade URL Então, revisando Acesse aí o primeiro link da descrição Use o meu código promocional aqui no site Drakemon E comenta aí no vídeo O seu trade URL Porque o que eu vou fazer? Como eu vou definir o ganhador? Aqui em Afiliados, galera Eu consigo ver todo mundo Que usou o meu código promocional A partir de determinada data Então, todo mundo que usar o meu código promocional A partir do meu último vídeo de Drakemon Que, no caso, é esse vídeo aí Que vocês estão assistindo agora Esses estarão participando Do sorteio de uma Desert Eagle Blaze Se você já usou o meu cupom Ou o cupom de outro youtuber Eu aconselho que você tente criar uma conta em Steam, né Tente pegar uma outra conta que você tenha E use o meu cupom Porque isso vai estar, né Dando a chance aí De você ganhar uma Desert Eagle Blaze Que, na minha opinião É a segunda Desert Eagle mais bonita Só perde pra Blaze mesmo, né Se não Calma aí Vamos revisar aqui Eu falei bota Você vai poder estar participando Do sorteio de uma Desert Eagle Crimson Web Que, pra mim É só é Tipo, mais feia Que a Desert Blaze Porque a Desert Blaze é a mais bonita Só que é pra mim, né A Desert Blaze é pra mim, amigão Mas, enfim, galera Esse foi o vídeo aí de Drakemon Já abri tudo aqui pro dia Lembrando que eu não posso ficar com todos os itens, né Eu tenho um limite aí de itens pra pegar E nesse vídeo, né Começando aí uma série De fazer um inventário Eu decidi pegar Estolinhas, né Então eu vou ficar com essa daqui Que é a Glock 18 Rebelde A Desert Eagle Blaze Aqui o Confirmed A Muertos E pra vocês Eu estarei sorteando Essa Crimson Web Minimal Wear Beleza, galera? E pra estar participando Do sorteio dessa Desert Eagle Crimson Web Minimal Wear É só você acessar O primeiro link da descrição Usar o cupom CACHORRO1337 Aqui no Drakemon E dizer aí nos comentários, né Comentar aí, óbvio Nos comentários Qual o seu trade URL da Steam Pra caso você ganhe Eu saiba onde mandar a proposta A proposta pra você Demorou, galera? Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um abraço, cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo E não se esqueçam de passar aqui Todos os dias Ao meio de mim Pra não perder nenhum vídeo Galera É isso, mano Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON